Pega no papai, pega a vassoura pro papai, pega, pega lá pro papai, pega lá pro papai, traz lá pro papai, vai Não, 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 vem vindo, vai lá na vovó, pega a vassoura com a vovó Traz a vassoura aí pro papai Aê, isso, varra aí pro papai Varra aí pro papai Que lindo Joga lá no lixo pro papai, joga pro papai, deixa eu ver, deixa eu ver, mostra pro papai Bye Bye Thank you Bye Bye Vamos lá.